Fala galera, e no Internacional, neste conteúdo nós vamos falar sobre o interesse, o assédio do Flamengo a Pedro Henrique. Obtive algumas informações importantes ao longo desta sexta-feira e vou passar na sequência para vocês aqui no canal, como também Gabriel Mercado sofrendo uma lesão muscular, estaria o zagueiro argentino fora da temporada? Todos os detalhes a partir de agora, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20 mil, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, vem aí mais uma grande rodada do Campeonato Brasileiro, domingo tem Inter e Goiás no Beira Rio, uma ótima oportunidade para você apostar no Colorado, é só clicar aqui no link na descrição deste vídeo, tá certo? Bom, o fato é que o atacante Pedro Henrique está muito valorizado no Internacional, ele com as suas constantes boas atuações, vem chamando aí interesse de clubes do Brasil e também do exterior em sua contratação. Em primeiro lugar foi o São Paulo e foi aí um pedido do técnico Rogério Senne, o Rogério ficou positivamente impressionado com esse jogador naquele empate no primeiro turno entre Inter e São Paulo, 3x3 no Beira Rio, em que o Pedro Henrique, além de uma ótima atuação, fez dois dos três gols do Internacional. Até naquela oportunidade eu tive a chance de conversar com o presidente do São Paulo, Júlio Cazares, que até confirmou o interesse do São Paulo, mas que não havia nenhuma chance de ele ser contratado. Agora, o Flamengo sim, ele monitora, ele faz um assédio aí a esse jogador. E a indicação foi do técnico Dorival Júnior, também positivamente impressionado com as atuações desse jogador. Mas o fato é, e isto tranquiliza o Internacional, que o contrato do Pedro Henrique foi muito bem feito, ele foi muito bem alinhavado. Por quê? O contrato do Pedro Henrique vai até dezembro de 2024 com o Internacional. E tem aí uma cláusula importante de renovação automática. Qual é esta cláusula? Isto, entre aspas, protege aí o Internacional. A cláusula é a seguinte, que o Internacional, ele tem aí, no último ano de 2024, esta cláusula por mais um ano, em caso de um número X de partidas, nos primeiros seis meses de 2024, isto no seu vínculo. Então, é uma notícia tranquilizadora. Mas, ciente deste assédio, a direção do Inter, ela vai procurar, eu ainda não consegui confirmar com mais detalhes desta informação, mas está nos planos da direção chamar, os empresários do Pedro Henrique, para uma conversa. E neste bate-papo, eles tratarem de uma valorização salarial do jogador no Internacional. Pedro Henrique, e é bom que se diga isso também, ele está muito feliz no Inter. Ele entende esta chance de jogar no Colorado como a grande oportunidade da sua carreira. Jogador que foi formado aqui no Rio Grande do Sul. Ele, para quem não se lembra, se destacou naquele time do Caxias, em 2011, treinado pelo Lisca. Foi fazer a carreira na Europa, em clubes de menor expressão. E agora, o Inter viu a possibilidade de trazê-lo. E o Pedro Henrique está muito bem. E jogou muita bola contra o Flamengo no Maracanã, na quarta-feira. Deu um trabalho enorme para o Rodinei, para o Davi Luiz, e quase até marcou um gol no segundo tempo. E agora, há poucos minutos, eu conversei com um dirigente do Flamengo. E ele me garantiu que não há, nesse momento, interesse na contratação do Pedro Henrique. Sobre Gabriel Mercado, notícia ruim para o Inter nesta sexta-feira. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha direita. E deve ficar três semanas afastado dos gramados. Partidas aí contra Goiás, Botafogo, Coritiba, Ceará e América Mineiro. Então, são cinco partidas, praticamente, que o mercado vai ficar de fora. E, se tudo der certo, se tudo ocorrer dentro da normalidade, o mercado ficaria à disposição nas partidas contra Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras, bem na reta final aí do Campeonato Brasileiro. E, com a lesão de mercado, isto abre espaço para Rodrigo Moledo reassumir a titularidade ao lado do Vitão, tá certo? Então, mercado fora, Moledo deve ser titular. O Pedro Henrique, ele muito assediado pelo Flamengo. Mas o Inter tem confiança na permanência. vai propor aí uma questão salarial aí, um aumento de salário para o jogador, até para que ele fique ainda mais valorizado aqui no estádio Beira Rio. E o dirigente do Flamengo com quem conversei, ele nega o interesse no Pedro Henrique, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Obrigado.